Milhares de espanhóis saíram às ruas de Madrid no sábado a exigir a abolição da tauromaquia em Espanha. Os ativistas dos direitos dos animais têm, nos últimos tempos, pressionado as autoridades para reprimir a tradição secular. Exemplo disso, o torneio medieval Toro de la Vega, em Tordesilhas, que devia realizar-se esta semana, mas foi proibido em maio pela Junta de Castela e Leão.